O Superior Tribunal de Justiça não aceitou o recurso do Ministério Público Federal contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que absolveu Timotimo Holland, ex-reitor da Universidade de Brasília. O MPF defendia a revalorização jurídica dos fatos descritos no acórdão e o reconhecimento pelo STJ da existência de elementos que comprovariam o ato de improbidade administrativa. A alegação é de que teriam sido utilizados, indevidamente, recursos do Fundo de Apoio Institucional à UNB para aquisição de um carro para uso fruto do ex-reitor e de móveis de luxo para seu apartamento funcional. O relator, ministro Og Fernandes, explicou que o STJ já tem entendimento consolidado de que para ser configurado ato de improbidade é necessária demonstração de dolo. Sem isso, de acordo com o ministro, não é possível apontar a existência da má fé. Og Fernandes concluiu que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região foi bem específico ao fundamentar a decisão, por isso, rejeitou o recurso do Ministério Público.